E aí galera, nós queremos agradecer a vocês que o nosso canal chegou a 30 inscritos, compartilhar com seus amigos, seus familiares para chegar a 40 inscritos, só falta 5 inscritos, 5 é pouco demais, até chegando vamos fazer especial de 30 inscritos, eu nunca vi no YouTube aí, quando começa do pequeno fazendo especial de 30 inscritos, mas vocês vão ver agora, e fica aí com o vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.